Rapaziada, tá iniciando mais um vídeo no canal aí, mano, ó Mais um dia, ainda mais um dia aí No festival, hoje o bagulho vai ser louco Olha que o Paulo, o Paulo ficou bravo Foi lá na mata buscar um bambu, rapaziada E agora eu quero ver ele pegar, agora dá pra pegar, hein Rapaziada, vamo que vamo aí, mano, ó Vamo ver se hoje nós vai pegar uns pipa O chuecão vai subir um pipão também aí Dá com seró, chuec? Pegou seró no chão Vamo ver, rapaziada, vamo tirar uma tampa Com esse pipão do rega aí, nós vai subir lá dos lebanos O chuecão vai parar uns pipa Nós vai por onde? Vamos cortar o matagal? Você vai cortar a mata ali, é, cuzão? Cortar a mata, chão Você é louco? Oxi, caralho, você quer dar volta aí, cuzão? Você é louco? É, chão, oxi Você vai caminhando pra lá sozinho, então Caramba, você quer entrar nessa mata aí, mano Rapaziada, essa mata aí é mata de doido Mas se nós acharmos cinco lá também, né, cuzão? É, tudo Aê, nós foi seco ali, ó Caiu dois pipão ali, cuzão, nós foi seco Eu e o Paulo subindo no morro Quando nós chegou lá, o cara veio depois Oi, tô na linha, tô na linha Caralho, cuzão E nós ficou como, Paulo? Nós ficou como? Nós já ficamos fortes ali, cuzão? Eu quase não tô com o pico, não O cara do seu dedo sai correndo Ô, papo reto Surrei meu pé todo ali Mas vamos aí, rapaziada, ó Deixa seu likezão Vamos pra lá agora Porque pra lá eu sento que tá cheio de pipa Que vamos Ó, vamos aí, rapaziada Marca, hein? Olha as ideias, mano Olha a mata que nós temos que passar Ixi, cuzão Pra nós Pra nós poder Pra nós poder Ô, Paulo, fica com essa orelha aí, Paulo Que você vai tomar na orelha, rapaziada Esse vídeo aqui tá muito bom, mano Essa matinha aqui eu lembro, rapaziada Isso, tem lá um riacho aqui, doidão E aí, como é que é? E aí, me ajuda aqui, parceiro Foi mal Ô, cuzão Foi mal, cuzão De verdade, cuzão E aí, Paulo Pisa ali, pisa ali E aí, Paulo E o outro, e o outro pé, cuzão Rapaziada, o bagué aqui é loucura, mano Eita, esse bambu é no meu zóio, loucão Rapaziada, o bagué aqui é loucura, doidão Doidão Piseu o pé na água, mano Olha o doidão veio com nós, mano Aí, mas o moleque, rapaziada O moleque não é criado por vó, igual eu, entendeu? O moleque já vai e como? É, tem lá uma escadinha pra nós subir, bolinha, né, ó Aí, rapaziada, vamos aí, mano Vamos subir esse morro aqui, já a gente volta Pô, não sei não, esse camisinho, mano Rapaziada, nós Olha como ele é pequenininho, rapaziada Nós vai deixar o bambu com ele pra ninguém falar nada, mano Entendeu? Vamos, nós tá Olha isso lá, meu parceiro Aí sim, hein Rapaziada, mano Olha aí, Pedro Olha o pico que acabou de mandar Vamos aí Aí, aí, Pedro Os caras estão falando sem bambu, hein? Só finge que não tá ouvindo Na hora de pegar, nós vamos pegar o bambu mesmo Sem bambu Sem bambu Os caras pegando com o bambu lá do outro lado, mano Tá difícil, mano Aí, nós tem que pegar e pipa, mano Poxa, olha a thumb aqui, ó Olha a thumb aqui, rapaziada É, vale pegar o bambu É, vale pegar com o bambu Vale pegar com o bambu Negócio tá difícil pro outro lado Eita, eita Aqui, vai mandar aqui, hein? É chilena? Aham É chilena, filho Mas tá suave, né? Olha o tanto de pipa que tá vindo Esse pretão aí vai roscar na árvore Esse preto Eita, bicho cagado, mano Ele tá arrastando o quê? Ele tá arrastando o quê? Vai ver Olha o velho, ó Só quer ir tirar, velho No amarelo mesmo Oi? Isso é o seu É, qual é o seu nome, meu parceiro? Iago Já dá um salve aí no vídeo, mano Você é da onde? Você é daqui mesmo? Nossa, lá da outra cidade Olha essa quebrada Fala aí pra nós aí, meu parceiro Poar Poar, mano Da hora, hein, mano É nóis Tamo junto, mano Aí, ó Vai mandar Ainda vai pegar muito pipa hoje, hein? Ó o bichão Aí De poar também, vocês, mano? Aí sim, hein, mano Da hora, hein? Pera que eu não vou poar Da hora, mano Da hora Pega o inimigo lá Tô falando de Ferraz É? Caramba Ferraz também lota de pipa, né? Eita, eita Pega o bambu, Pedro Pega o bambu, Pedro Pega o bambu, Pedro Caramba Aí, Pedro Pega o bambu, chuvei Que jovem, lavou de gelo Vai escapar, vai escapar, chuvei Aí, pega o bambu, Pedro Pega o bambu, Pedro Eu te juro Oxe, não Tá em choque, aí, não Ixi Pega com o bambu, Pedro Vem, vem, Pedro Vem, Pedro Vem, Pedro Vem, Pedro Vem, Pedro Vá lá, Pedro Vá lá, Pedro Pega com o bambu, Pedro Aí, escapou Escapou, Pedro Escapou Escapou, não, Pedro Escapou Ó, bambu não para, hein Ó, mexe a frente Carrega aí, Thiago Carrega, Thiago Espera aí Ó, Thambe, Thiago Ó, Thambe, Thiago Cê é louco Ainda bem que não escapou, meu parceiro Ainda bem que não escapou Aí, Pedro Ó, Pedro Cê com esse bambu Cê não pega nada, mano Vai pro reto, rapaziada Vou pegar uns pipa Com esse bambu aqui Ó, vou mostrar pra vocês Não é como é que faz Ah, não, vou subir o meu, Jumim Calma aí E aí, Paulo E aí, Paulo Como é que é, Paulo É, vamos subir Rapaziada Olha essa cena aqui, mano Ó Aprela, três pipa, mano Pega o bambu, Pedro Pega o bambu, Pedro Olha o bambu lá, Pedro Caramba, os caras param tudo, mano Cê é louco Por isso tem que pegar o bambu, meu parceiro Vai lá, pega o bambu Pega o bambu lá, vai lá Pega lá, pega lá Olha, rapaziada Olha os caras, aí em boleira Olha, em boleira Ô, meu parceiro Claro que vou E o Ender? Hã? E o Ender? O Ender não sei se ele vai vir, não, mano Mas ele Tá por dentro E aí, pro chuveco Caralho, mano E aí, como é que é? E aí, como é que é? Vamos entrar lá? Eu quero entrar lá, mas eu vou levar esse bambu Leva esse bambu pra mim entrar lá pra me gravar Vamos aí, truco E aí, rapaziada, mano Vamos entrar nessa mata Vamos entrar nessa mata aqui, rapaziada Não tô vendo porcaria nenhuma Só tô indo aqui, vamos pegar uns pipa, mano O cara tá no réu O cara tá no réu, louco E aí, o Paulo foi pra onde? O Paulo desceu? E aí, Paulo E aí, Paulo Tá na onde, louco? Caramba, rapaziada Olha o pipa lá no manto, lá Aqui Já é, não tem como pegar isso aí mais, não, mano Tá porra, bicho doido, hein, mano E aí, você já desceu lá pra baixo, lá? Tá lá, já desceu demais Isso é louco É suave? Já é Ô, foi mal aí, ó a linha aí, ó a linha do mano aí, tchuei Caiu, mano Cadê, Paulo? Você, Paulo? E aí, Paulo Qual que é da fita, Paulo? Olha onde você tá se entrando, loucão Rapaziada, mata fechada, mano Olha isso aqui, não dá pra andar não, mano E aí, Paulo, truta, tá na onde? Não é que ele tá onde ele tá, tchuei Vamos embora daqui, tchuei Ei, Paulo, cadê você, Paulo? Ele tá lá embaixo, mano, ixi Você vai cortar pros matos, ó? O quê? Vai entrar pros matos? Ali, não tem que parar ou não? Então eu vou ficar lá na rua mesmo, então Caramba, rapaziada Vemos aqui na mata tua, aí Vamos sair fora dessa mata aqui, mano Rapaziada, que bagulho louco Onde nós tá, mano? Chuecão Chuecão é homem da mata Chuecão vai cortando tudo Cusão Eita, rapaziada Tô com maior vontade de cagar da frio Você também tá, Paulo? Pegamos nada, mano Só ficamos se coçando, mano Que ideia, rapaziada Chuecão Chuecão é cagado, né, mano? Aí o pipa fica a linha O moleque puxou no alto aí, ó As ideias, rapaziada, mano Puxou a linha do nada Subiu pipa, mano Nossa, o chuecão Achou que tinha estourado Vindo o chão, parei, eu enchi Não tirei, desamarrei, amarrei Caramba, rapaziada Ai, chuecão, as um mandado aí, chuec, ó Ele quebrou aqui, ó Não, tava quebado Eu não quebrei não Quando ele começou a puxar, eu falei lá Ele ia puxar e esticou Já era, mano O maior calor da preuda, mano Nem nada com nada Rapaziada, acho que vai vir vários agora, hein, mano O vento tá vindo Mano, já vamos deixar esse bambu no esquema Ela vai pegar vários, senão Vai pro reto Ela vai pegar, vai Eita, aí, aí, aí O amarelo, o amarelo O amarelão Já é, já vamos na caça Já vamos na caça Vai, 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 Paulo Já levanta esse bambu aí, pô O vermelho tá, o vermelho, ó O vermelho e o laranja, ó O vermelho e o laranja, ó Vambora, vamos pegar, vamos pegar Pra cá não cai não, cusão Cai muito longe isso aí, ó E aí, Paulo, como é que é? E aí, lá pra baixão, cês desce? Cês desce? Cês desce lá pra baixão, lá? Cê é louco, cês é doido, viado Tem uns ali na árvore, não dá nem pra pegar, né? Dois, mas ali é de sombra, cusão Então O sol, irmão, o sol tá bagaçando Então, o sol tá bagaçando, né, Paulinho? Ó o do chueque, subiu com um Nem tirou uma thumb Suave, rapaziada Vambora, quero tirar a thumb no céu Ei, Julio, vamos fazer um resgate? Naquela árvore ali? Ela é o menor Tava vendo lá, então Dá pra nós pegar Rapaziada, o bagulho tá louco, mano Vamos ver aqui o que vai acontecer Se nós pega algum O chueque, rapaziada Destruindo, ó Tá, poxa Para avatar, para avatar Ih, tira que avatar já passou faz tempo Rapaziada, acabei esquecendo de finalizar o vídeo, mano Mas espero que cês tenham gostado aí Deixa seu like, comenta muito aí Parte 2 do festival Parte 3 vai sair também aí, mano Tá muito bom os vídeos Deixa seu likezão Comenta muito aí Compartilha com seu amigo Pipeiro Pra fortalecer E é nóis, mano Os vídeos tá da hora Cês vão rachar o bico, hein Tamo junto Forte abraço e falou